Olha o bicho perigoso aí, olha o Troy ali, só olhando, doido pra entrar, mas não entra, se entrar apanha. Bom turma, aqui é minha sala de recarga, cofre de armas, cofre de munição, mochilas, bagunça, não reparem a bagunça. Um quadro de fotos aí, de caçadas passadas. Eu tô saindo com manejo de búfalo amanhã, uma fazenda que tá tendo muito problema com búfalo ali, me contratou pra resolver o problema deles. E o pessoal pediu pra me mostrar aí, ontem teve uma competiçãozinha de tiro, o pessoal pediu pra mostrar o equipamento. Vou levar um case Pelican, tô levando o 375 Roland Roland, um Sauer 202 Classic, uma arma extremamente precisa, confiável. Esse rifle já caçou mais de 100 búfalos nas minhas mãos e nas mãos dos meus clientes. A luneta tá aqui, vai separada, vai na mochila. Só chegar e encaixar, remoção rápida da Leopoldo, tá vendo aí? Não desregula, já testei isso centenas de vezes. Chega, abaixa a chavetinha aqui, encaixa e faz isso, e a luneta tá no lugar e pronta. Eu vou colocar os dois rifles nas capas, a outra capa tá ali, pra poder não ficar batendo um no outro. Mas não bate, vai deitar dentro da caminhonete. Esse é o meu anjo da guarda, meu 416 Rigby, a marca é Ruger, o calibre é 416 Rigby. É um modelo antigo, chamado Magnum, todo em aço, que não se fabrica mais. Esse rifle já salvou a minha vida algumas vezes aqui na África, tá? É meu rifle de backup, é o rifle que eu entro atrás de búfalos feridos dentro do mato, mira aberta. Nunca usei luneta nesse rifle. Atiro muito bem com ele, tá? Muito bacana, muito bom rifle. De backup vai um, os 20 Wesson 44 Mag, já tá tudo marcado, né? Que não é pra ver, é pra usar. Aqui o coldre que vai no cinto. O coldre é galco, americano. Pra mim são os melhores coldres do mundo. Tenho vários. Munição que eu tô usando nele é... Recarga feita por mim. 23 grandes de H110. Essa polva aqui, que é fantástica no 44 Mag. Essa aqui. A ponta é carreteiro. De 250 grãs. Ela é chumbo endurecido. Você vê, não marca com a unha. É um chumbo no limite da dureza pra não chumbar o cano. Atrás do projétil aqui tem gás check, que é um copinho de metal de cobre zinco. Pra não pulverizar o fundo do projétil. E tem também lubrificação aqui no projétil. Uma canaleta lubrificada. Isso aumenta muito a velocidade. Com essa carga e com esse caninho de 4 polegadas, eu tô conseguindo 1.300 pés. Não tem cabeça de búfalo que segura uma ponta dessa. Bate e vai embora mesmo. A faca de sangria, né? Uma corbeta antiga. Ó, pontinho de ferro. Já os carbonos é foda. Já sangrou centenas também. Tem que ser lâmina forte pra não dobrar e tem que ser a ponta bem afiada pra pegar o coração lá depois que o búfalo cai. Aqui minha cartucheira também da Gal. Pra 44 Mag. Vai no 5 atrás. Cartucheira e o coldre. É... Munição de 375. Tá indo nessa cartucheira antiga. Presente do meu amigo Ricardo Rossini. Tá de São Paulo. Couro de elefante. Olha que legal as rugas do elefante, olha. Pele de elefante mesmo. Aqui em cima nós temos munição sólida. 300 grãs. Pra tiro frontal. Ou tiro de rabo. E eu vou usar nessa caçada única e exclusivamente Swift a frame. Essa ponta maravilhosa. Maravilhosa. Essa maravilha da engenharia moderna. Essa ponta é fantástica. Swift a frame. 300 grãs. Ou 375. Tá? Não vou falar da carga do 375 pra não delongar. Mas está dando 2500 pés. Que é a velocidade com matadeira do 375. 416. Eu estou indo de Barnes TSX de 300 e Hornet DGS. Dungeon Rolls Game Solid. Essa ponta é fantástica. DGS. Ela é blindada. Por baixo do metal amarelo tem uma capa de aço pra não deformar. Minuição aqui pra 375. Minuição pra 416. Tem umas a frame 416 também. Binóculo. Meu binóculo velho de guerra. E é isso. Os rádios estão ali. A beireta do meu pai está ali que eu tenho que limpar agora. e é isso. O monóculo térmico está carregando aqui. Às vezes nós não achamos búfalos de dia mas temos que dar uma volta à noite e isso ajuda. E é isso aí, galera. E a gente vai e vou atualizando vocês ao longo da jornada. E se a gente for conseguindo o búfalo eu vou postando fotos. Um abraço. Binóculo. Acho que eu já falei, né? Leica Geovíde 10x42 com o Rangefinder. Aqui, esse buraquinho que lança um laser ele te dá a distância na tela que está o alvo. Aperta aqui pra lançar o laser. Na tela tem uma mirazinha. Você mira, lança o laser e aqui na frente aparece no olho da gente na tela aparece a distância do bicho em metros. Eu uso com eu usava de couro o suspensório de couro pra binóculo mas pegou fogo lá na África do Sul com um acidente que teve. Eu estou usando um da Leopold mas não achei outro de couro pra comprar. Show de bola. Abraço, turma.